Nada como um longo dia de descanso Matando os do contraputa, eu não me canso Vendo em cima de uma borderline fodida Querida, só não se preocupe quando eu abri minha ferida Transforma o caos em alegria Nunca fico muito tempo só na mesma sintonia Às vezes sinfonia, às vezes gritaria Que o Leo Jeff passa bem enquanto ainda não estrago o seu dia Mas logo eu desisto, mato fogo, trago fogo Domingo porque eu corro, sempre que eu fico louco Desejo de morte, me domina, grito, fico Ataca a fia na bala, com certeza eu te recebo Com calma, eu sou a ameaça dos bons e Eu sou quem tá sabendo no suízo E quando eu grito a corra, se liga e corra, morra Eu sou a semente doida, passa a fila de colorra Nada como uma noite escura, produzindo mais do novo Sempre caio, mas não corro Me sinto velho e mesmo jovem Sinto meu sangue borbulhando em cada veia que me corre Na linha tenue, na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Meus demônios me consomem, meus demônios me corroem Os seus anjos me destroem, cada dia mais possesso Só me acessivo por progresso, regresso Maldito seja aquele que se atravessar Bendito seja, se você diz que eu tô prestes a matar Um dia subo na fama, no contra fundo, na lama Seis, três vezes, cem bicho, foda-dama E eu vandei essa melódia Tô pouco me fodendo, se deles na minha rua E eu tô pouco me fodendo, me iluda, minha idosa Sei que você tá querendo, meu amor Desse brigando, eu só te mato por dentro Às vezes na fama, às vezes na lama Às vezes é solitário, às vezes é solitário Às vezes mato porque é notário Vem, eu tenho que agarrar o livro e você se espelha Vem, eu tenho que agarrar o livro e você se espelha